O programa em alta está de volta e a partir de agora você confere Alex Ruivo, Entrevista. E o entrevistado de hoje é... Meu nome é Carlos Madia, eu tenho 42 anos, meu signo é aquário, músico, produtor. O apelido é Carlos Madia, eu gosto de muita coisa, futebol, música, corrupção, mania. Colocar sempre o sapato direito primeiro. O defeito é... Querer que as pessoas sejam perfeccionistas assim como eu quero ser. Meu último sonho realizado foi montar um restaurante e eu consegui. O defeito é da minha avó, uma pessoa que me ensinou muito. Ele é cantor, compositor, produtor artístico e empresário. Quem é Carlinhos Madia? Carlinhos Madia é mais ou menos isso aí que você acabou de falar, tudo isso, multifunções. Sempre trabalhando, acordando cedo, dormindo tarde, sempre na luta. Cedo que horas? Seis e meia da manhã. É? Levo meu filho para a escola, já vou para o parque caminhar, depois já caio na luta do dia a dia. Cantor desde quando? Desde 1988. Por quê? Eu gostava, minha mãe me deu um violão, eu tinha 12 anos, ela me deu um violão. Fui aprendendo, na primeira aula já aprendi a tocar uma música, me empolguei, aí não parei mais, fui adiante. É? É. Qual foi a primeira música? Felicidade. É? No piscínio Rodrigues. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito. Eu lembro minha mãe sentada no fogão a lenha lá no sítio. É. Cheguei com o violãozinho, sábado, depois do almoço. Mãe, fui na aula de violão, primeira aula. Ah, que legal, já aprendi uma música. Ela estranhou, né? Na primeira aula já aprendi uma música. Sentei no fogão a lenha, tirei o violão da capa e toquei, felicidade para ela. Ela chorou? Ela chorou pra caramba. Se emocionou. Você tem os seus pais ainda? Tem os meus pais ainda. E até hoje minha mãe é muito emotiva, né? Qualquer coisa assim ela já chora. Às vezes eu toco uma música nova que eu fiz, ela se emociona. Depois fica pedindo pra eu tocar de novo. E a felicidade vira e mexe, ela volta aos assuntos da família, né? Olha só. E é aquela choradeira de novo. Quando você compôs a sua primeira música? Minha primeira música... Eu comecei a aprender, tinha 12 anos, isso foi em 82... Acho que em 85, aquela coisa de namoradinha na escola, essas coisas assim. Já sabia tocar. E eu não sabia que eu sabia fazer música, né? Você virou produtor artístico, faz várias atividades culturais. Sim. Não só em Sorocaba, mas em outras cidades também. Em outros estados, né? Também. Exatamente. E faz muito sucesso em Sorocaba com teus projetos culturais, né? Qual que é a importância desses projetos pra sociedade? E qual a influência dele na vida, na nossa vida? Eu acho que a importância tá no dia a dia, das pessoas poderem, num final de semana, saírem de suas casas e saberem que, se vierem a um dos parques da cidade, vão encontrar atividades culturais, artísticas e de lazer principalmente, entretenimento. Isso pra quem trabalha a semana toda, naquela batalha diária e tal, poder ter essas atividades de cultura, saber que pode contar com isso, que a cidade oferece isso, isso é impagável, né? Para a população é importante. É fundamental, né? O Sonoridade é um dos projetos, e também é Domingo no Parque, é isso? O Domingo no Parque é o projeto que a gente apresenta aqui em Sorocaba e o Sonoridade é um que eu viajo pelo Brasil, levando outros shows. Deu muito certo isso, né? Deu muito certo, a gente já fez em Aracaju. Qual que é o projeto pra 2012 pra Sorocaba? Pra Sorocaba é continuidade do Domingo no Parque, né? E se tudo correr bem, o Vizinhos Afinados, que é Sorocaba e Votorantim, que é um projeto já antigo, que foi uma idealização do Erington Kermes, meu amigo Erington Kermes, que quando era secretário de Cultura do Votorantim, e que agora a gente vai dar continuidade. Depois de produtor artístico, agora se tornou empresário do ramo de gastronomia. Isso, gastronomia. Era um sonho? Era um sonho, e o Jabô, que é o nome do nosso restaurante, veio aí pra deixar a gente... Aliás, deixa eu até fazer um comentário com você de casa, como ele gosta, é muito ligado a essa questão da cultura, da arte. E o Jabô, quero até falar pra vocês, tem uma proposta bem diferente, que une arte, música e boa gastronomia. Tem até uma poesia estampada. Você troca aquela poesia ou é permanente? Aquela do Carlos Drummond? O Drummond tá ali, por enquanto é ele que vai tomar conta daquele espaço. É uma lousa que a gente tem na entrada do restaurante. Fala sobre Jaboticaba, né? Jaboticaba. E Jabô é de Jaboticaba, né? Nós temos uma jaboticabeira no quintal do nosso restaurante. As pessoas almoçam à sombra da jaboticabeira. Muito aconchegante o teu restaurante. Você gostou, Alex? Ele ficou charmoso, diferente. Meu, que história é essa de morar no Japão? Eu me lembro você trazendo no meu apartamento na época, que estava começando a revista Bianchini, uma foto sua no meio de uma torcida. Isso. Você lembra disso, não? Eu lembro. Você estava com os olhos operados. Isso. Estava todo mocho, que chegou na minha casa. O que aconteceu, Carlinhos? Falei, não, eu tive que operar aqui uma bolinha que eu tinha abaixo dos olhos. Exatamente. E aí você me levou uma foto de você numa torcida japonesa. No estádio do Kashima Antlers, que é o time onde o Zico jogou, o Toninho Cerezo, a Lindo, o Euler, jogaram todos nesse time. E nós fazíamos, no meu trabalho no Japão, nós fazíamos algumas animações de torcida aos finais de semana, porque é show de mulatas, né? Tinha os músicos e as mulatas. Então íamos todos para o estádio. Como é que o japonês enxergava aquelas morenaças lindas? Eles ficam loucos. Eles enxergavam melhor do que qualquer outra coisa, né? Ah, meu Deus. As mulatas. E foi muito legal, aquele... esses trabalhos. Eles gostam da Bossa Nova lá, né? Adoram Bossa Nova. E especificamente, esses trabalhos nos estádios eram muito divertidos. Qual é a música mais tocada lá, que eles pediam mais para você que qualquer? Você lembra? Garota de Ipanema. Você está brincando. Ipanema no Muçulme, né? Como diz o japonês. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela menina que vem e que passa no doce balanço a caminho do mar. E assim vai. Sorocaba é uma terra... é um bom celeiro de músicos, não? Sorocaba tem excelentes artistas. Sorocaba tem grandes artistas que tocam no mundo inteiro. A população não sabe disso, né? As pessoas da cidade não sabem disso. Uma das intenções do Domingo no Parque, por exemplo, é essa. É mostrar para a cidade os artistas que a cidade tem. Muita gente boa. E você, Carlinhos? Eu também. Que, graças a Deus, resolveu retornar à nossa cidade, né? Inclusive lançou um CD que eu quero... deixa eu falar um pouco desse CD. Mais Tudo Isso. Mais Tudo Isso, que são poesias, né? São poesias da Miriam Criscalos, são poemas da Miriam que eu musiquei. São 15 poemas musicados. Uma excelente jornalista essa Miriam, hein? A Miriam é sensacional. Sensacional. Aqui está aqui, ó. Inteligentíssima. Bacana, bela arte, ó. Luísa Panunzio. Ah, é outra também, né? Luísa Panunzio, quem fez a capa do encarte, né? E o interessante desse encarte é que cada música eu passei por um... eu mostrei por um artista plástico da cidade. E cada artista deu a sua interpretação para as músicas. Sim, e como que é? Como é que recita aí musicalmente uma delas? Aqui o negócio... eu vou escolher uma. Mais Tudo Isso, que é o nome do disco. É o seguinte, existe a sintonia musical. Quando duas pessoas se juntam para fazer música, ou elas se dão bem musicalmente, ou não adianta que não sai nada. Você pode tentar, tentar, que não sai. No meu caso com a Miriam, existe essa sintonia, né? Essa vibração. E ela me mostra as letras dela, por exemplo, na hora me vem a melodia na cabeça. Então isso é uma coisa a se preservar, né? É uma coisa muito importante que deve ser mantida. Aí sai uma música como essa, por exemplo. Preciso de mais tempo, de mais beijos, de mais olhos nos olhos. Preciso de mais dengo, mais sorrisos, mais bilhetes. Eu quero mais abraços e amassos, de tirar o fôlego. Preciso de mais cheiros, mais, mais. Por isso, por isso, te darei mais tudo isso. Por isso, te darei mais tudo isso. E aqui nós temos o documentário que você desenvolveu com? A Biciclete e o Caranguejo, junto com o Erington Kermis e Miriam Criscarles. A Miriam escreveu o roteiro e o Erington dirigiu. Fala sobre o que? Sobre Alexandre, um lugar, a Biciclete e o Caranguejo, um lugar chamado Alexandre. É no litoral do Paraná, ali do lado de Paranaguá, onde eu desenvolvo um trabalho sociocultural. E são pessoas que vivem 15 quilômetros afastadas da cidade e não têm atividades artísticas, não têm cultura. E nós fizemos esse documentário exatamente para resgatar a cultura do próprio lugar. Além de tudo isso, ainda sobra tempo para compor músicas de carnaval. Você é um parceiro, é um grande parceiro do... Do B. Carlos. Do B. Carlos, né? Isso. Você tem uma história com o B. Carlos, né? A história do trio elétrico, que você estava lá no trio elétrico e gritou lá que tinha o que mesmo, lá que você me contou uma vez? Foi engraçado, porque durante um dos últimos carnavais, eu ali na empolgação, cantando o Samba Herredo. Falei, né? No momento eu falei para o pessoal... No trio do... Do bloco do Cocó. Do bloco do Cocó. Exatamente. Pessoal, é muito emocionante aqui de cima, são mais de duas mil pessoas. Ele olhou para... Ele caminhando na frente do trio, olhou para trás e fez assim para mim, né? Eu falei, são cinco mil pessoas, gente. Ele olhou assim, continuou olhando bravo. Eu... São dez mil pessoas caminhando com o trio, gente. Ele fez assim... Vinte mil. Quer dizer, aquela coisa um pouco exagerada, né? Mas na emoção de ser o presidente do bloco, de cuidar de tudo aquilo durante o ano... Ele estava me contando que a música do bloco do Cocó, ele levou lá para Lapa, no Rio de Janeiro, desde que os outros blocos viram a música, ouviram a música e falaram, não, isso é perfeito, isso aí é uma inspiração carioca. Exatamente, exatamente, é muito legal, compor com o Beca é muito legal. A gente pretende, quem sabe, quem sabe fazer algum disco. O último trechinho da música desse ano, qual foi? Alô, 28 de setembro, alô, estrela da vila, alô, unidos do cativeiro, terceiro centenário, show Brasil, carinhosa da nova esperança, alô, império das águas, alô, planeta negro, e assim se faz o carnaval de Sorocaba. E aí, dá para ficar aqui o dia todo com o Carlinhos Madia, grande cantor, um ícone musical aqui de Sorocaba, está aqui a Bianchini que você conhece. Maravilha. Mais um anuário de presente para você. Que maravilha. Esse anuário de arquitetura. Obrigado. E as pessoas que estão em casa também, que têm interesse, é só entrar no site aí para saber como fazer para assinar a revista Bianchini, que tem todos os meses, junto com ela vem a revista em casa, e o anuário que é um produto, como diz o nome, uma vez por ano, né? Aham, maravilha. Olha, quero te agradecer pela presença, você continua ainda jovem. Que isso. Você falou sua idade, quanto era mesmo? 42. É, menino ainda. Vai casar quanto? Já casei uma vez, né? Mas faz tempo que você está com a arquiteta... Isso, com a Lu. É, a gente está bem, a gente está junto faz tempo. Nós entrevistamos o músico, compositor, produtor, artístico e empresário Carlos Madia, que agora tem o restaurante Jabô. Pode fazer o convite, se você quiser. Pessoal, apareçam no Jabô. Rua Senador Vegueiro, número 46. Jabô. Almoçar embaixo da jabuticadeira. Muito bom. Bom te ver, viu? Sucesso cada vez mais. O programa em alta volta na semana que vem. Fique com mais um trechinho de uma música maravilhosa cantada na voz de Carlos Madia. Obrigado, Alex, pelo espaço. O que vem aí? Vou cantar Água. O que é que pode se fazer com água? O que é que pode se fazer com água? O que é que a água pode fazer? O que é que pode se fazer com água? O que é que pode se fazer com água? E o que é que a água pode fazer?